Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Se tornou a público uma história que ocorreu com uma atriz da Netflix, que ela não bem queria que se tornasse pública, mas devido a algumas circunstâncias, acabou se tornando e gerou um pouco de transtorno a ela. Ela se chama Clara e decidiu optar pela vida, mesmo tendo sido violentada. E muitas pessoas vieram a julgar e etc. Numa hora que uma mulher precisa de tanto amparo, de amigo, de vôo, de pessoas que entendam ela, que estejam do lado dela. Vamos ver a notícia a seguir. Perdão, a carta de pronunciamento. Ela teve que fazer uma carta. Ela disse que é um relato mais difícil da vida dela. Ela pensou que guardaria isso, mas se tornou à tona. Ela foi uma vítima de estupro e isso dói muito, relembrar isso. E ela estava sozinha. Ela não conseguiu fazer o boletim de ocorrência, porque várias mulheres não conseguem de fato. Ela estava muito chocada e se sentia como uma vítima de tudo isso. Perdão, culpada por tudo isso. E ela fez alguns exames e tudo mais. Ela descobriu bem em cima da hora a gravidez. E ela foi conversar com o médico. O médico, então, ele fez ela ouvir o coração da criança. E falou que 50% do DNA era dela. E que ela seria obrigada a amá-lo. Ele ficou consternado com algumas coisas e tudo mais. E o que ela fez? Decidiu ter a vida. Decidiu optar por entregar a criança a adoção após dar a vida a mesma. Foi uma decisão tanto quanto complicada. Mas ela pensou que a criança com uma pessoa que a amasse aos bons cuidados estaria tudo ok. Ela estava fragilizada para criar ela e decidiu optar pela adoção. Mas isso, por aquilo que parece, causou um rebuliço entre o povo que chegou a julgar. Entrar nas redes dela, entrar possivelmente no privado dela e vir a tacar pedras por manter uma vida. E até alguns mesmo tacar pedras porque ela entregou o filho à adoção. E além dela passar toda essa dor de cabeça, essa complicação, não foi somente uma dor de cabeça. Foi ser julgada, ser chutada. Talvez até mesmo por pessoas que a tinham como uma influência, como admiravam o trabalho dela. De fato, são pessoas desumanas. Como se pode fazer algo assim com uma pessoa frágil, estando fragilizada em tal momento? E agora que a notícia se tornou pública, ela viu que teve muitas relações erradas, mentirosas e cruéis também. E ela gostaria que, já que isso ficou em público, ela quer que, digamos, que isso sirva como uma lição para algumas pessoas, um exemplo para outras e também alertar sobre o mal que as mulheres andam sofrendo, que é o estupro. As leis para os estupradores, infelizmente, andam muito brandas. O homem, ele acaba fazendo tal coisa com a pessoa, sai pela porta da frente algumas vezes e ele pode cometer ainda mais, mas o tempo de cadeia é pouco. Serve para as autoridades também refletirem sobre essas leis, sobre ficar dando saídinha para presos e etc. E até aqui mesmo, ela diz que entregar uma criança para a adoção não é um crime, é um ato de supremo cuidado. Ela vai tentar se reconstruir enquanto cumprir a ação dos seguidores dela, aquela coisa toda, para ajudar ela a manter a privacidade que o momento exige, que ela precisa estar na dela, um pouco reservada, espera que ninguém encha, vá lá encher o saco dela, mais do que já encheram. De fato, manter uma vida é algo belo, é algo justo, você poder dar a chance de uma pessoa poder sobreviver. Uma pessoa poder, por mais que ocorreu tamanha tragédia, poder dar essa pessoa uma vida, mesmo que seja na adoção. E tantas pessoas é que vivem sendo que defendem a vida, que se preocupam com pessoas doentes, pobres. Atacar uma pessoa assim é uma covardia tremenda e absurda. Dou total parabéns a essa alegoria. Em algumas coisas talvez possamos se discordar, mas seu ato foi generoso, foi nobre, foi algo que realmente uma pessoa humana, uma pessoa sensível ao próximo, faz uma coisa muito, sabe, indescritível. Sofrer tanto, mesmo assim manter uma vida, é um exemplo muito nobre de quem tem uma boa alma e um bom caráter. Que Deus abençoe a todos, rezem por ela, apoiemos ela nesse momento e todas as mulheres que passam pelo mesmo. E lembrem-se, não se calem, denunciem caso ocorrer algum crime de estupro, denunciem, não tenham medo. Deus abençoe a todos, Maria sempre.